Vamos conversar com o secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, Dr. Jefferson Cortella. Mais uma prisão sendo efetuada aí no Maranhão e várias outras operações também acontecendo nesse momento. A importância desse trabalho para a garantia da preservação da segurança do Estado, secretário? Stênio, olha, nós temos que ter uma força muito forte do Estado no combate ao tráfico de drogas. Porque esse crime, ele motiva a prática de muitos outros, inclusive desnatura a convivência no meio social. São pessoas que roubam celulares, furtam celulares e outros objetos para poder vender e comprar drogas para sustentar o seu vício, como se fala popularmente. Portanto, o tráfico de drogas gera a prática de outros delitos na sociedade. E agora no Maranhão, o enfrentamento a essa venda em lista de drogas está muito forte. As apreensões de antes e ontem, de hoje, com a grande quantidade de drogas, inclusive com a grande apreensão de drogas no Estado do Pará, e a recaptura de um membro do bando do Dioleno naquele Estado, se deu por conta de informações da Polícia Civil do Estado do Maranhão à Polícia do Estado do Pará. Seria a droga que seria vendida para o Maranhão e para o Brasil. E com a informação daqui, ela foi localizada, os traficantes foram presos e um deles era foragido dos temas de Pedrinhas. Portanto, a meta é aprofundar o combate à venda de drogas ilícitas, como eu disse. Elas geram outros crimes no meio social. Bom, e de que maneira o governo do Estado está fortalecendo as forças de segurança do Estado no sentido de combater a criminalidade? O governador do Estado autorizou a criação da superintendência de narcóticos, inclusive com a interiorização dos serviços. Hoje, as 18 regionais de segurança do interior do Estado têm um delegado regional de narcóticos. Trabalha só com isto, foca a atenção do Estado nesta matéria e por isso mesmo, com a especialização da atividade, nós conseguimos avançar muito na localização, a apreensão da droga e captura de traficantes. E quanto a essa outra operação que, neste momento, está sendo apresentada, os bandidos foram presos lá na SEIC? Estão lá agora com armas, inclusive pistola .45, pistola .380 e uma grande quantidade de drogas que, neste momento, e agora também serão apresentadas naquela unidade que é a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a nossa SEIC. Secretário, muito obrigado pela entrevista e conversamos com o Dr. Jefferson Portela, Secretário de Segurança Pública do Maranhão. Para o SJ Notícias, informando o Stenho John.